Meus cumprimentos ao presidente Silmara, senhores vereadores, comunidades da companhia em vossos lares. Meus cumprimentos. Quero deixar um recado aqui para algumas pessoas da imprensa, em especial um jornal de grande circulação no nosso município, com relação ao projeto de lei 7.775, na qual se manifestou com algumas frases não corretas com relação ao meu projeto de lei. Eu já solicitei a ele que fizesse as correções e que desse direito de resposta, eu estou no aguardo, não vou citar o nome, mas fico aí no aguardo, bem como também de uma emissora de rádio que está chamando a Câmara Municipal de puxadinho. Quero dizer aos dois que essa casa, como Poder Público Municipal, tem uma participação muito grande nos meios de comunicação, com recursos pagos pelo povo, como nós também somos. Então, se eu trazer esses números aqui, vão sentir falta desse puxadinho. Só quero deixar o meu recado. Senhoras e senhores, também quero aqui trazer algumas obras que eu estive, ou tive a oportunidade, durante todos os meus mandatos, reivindicar para os 35 bairros da cidade, mas os vereadores que estiveram na legislatura passada, estão agora, e os novos também entendem que a cidade toda precisa de obras. Agora, o Grande Garcia estava esquecido há muito tempo. Há muitos anos, o Grande Garcia estava esquecido, por todos os governos. E o prefeito Mário tem feito a diferença, e por isso eu quero começar a mostrar as obras, eu gostaria que o Aritro soltasse as fotos. Esse aí é o senhor Oswaldo Deschaps, na Rua da Glória. Pode passar para a próxima. Essa é a Emílio Talma, totalmente reperfilado também. Aí é a Ponte do Mirelo, que nós estamos quase concluídas. Próxima. Aí é a Rua Brusque, se não me foge a memória, no Grande Garcia também, uma reperfilagem. Próxima. Rua Brusque agora aí, perdão. Rua Brusque, próxima. E aí, se não me foge a memória, a Rua Jordão. Próxima foto. Aí sim é a Rui Barbosa. Eu acho que seriam essas, né, Ari, que nós temos aí. Não sei se tem mais alguma foto. Todas essas obras, senhoras e senhores, são obras em que eu tive durante o meu processo, enquanto vereador, junto da Câmara Municipal, junto do senhor prefeito, os prefeitos que aqui passaram, reivindicando para a cidade e os demais vereadores. Além de falar, vereador Maurício, sobre a ponte da Rua Enxieta, devido à situação na qual nós estamos com dificuldades, porque a empresa não conseguiu honrar com os compromissos, e agora o secretário Maioc, juntamente com o prefeito, nosso ex-secretário, Edson Brunson, também estão cuidando disso para que possamos reiniciar, já vou lhe conceder a parte, reiniciar aquela obra. Na verdade, o Grande Garcia, como a cidade toda, está sendo presenteada com muitas e muitas obras através do nosso governo. É importante nós termos aí a participação da Câmara Municipal, é importante nós termos também o momento de agradecer as obras que acontecem em nossa cidade. Eu, por exemplo, tenho o ECF João Rosa Camargo, que vai se posicionar próximo a Atlântese, na Rua Bahia, que muito eu e o vereador Ito reivindicamos. As obras também da Rua Bahia, que estão quase conclusas. E tantas outras obras que nós estamos reivindicando, que às vezes levam cinco, dez anos, até aprovar projetos, até vir recursos do governo do Estado, da União, mas acontece. Chega a hora em que nós somos privilegiados e as obras acabam acontecendo, atendendo a demanda da nossa gente. O que o nosso povo quer é um atendimento, de ter uma pista de enrolamento de qualidade, encontrar os médicos nos postos de saúde, encontrar vaga em nossas creches, em nossas escolas e assim por diante. É muito simples, é muito básico. Em cinco, ou seja, em cinco ações, em nossas mãos nós podemos sentir o que a sociedade pede, o que nós podemos fazer se nos atermos às necessidades de cada um, independente de posição social. Todo cidadão precisa de segurança, de escola, de saúde, precisa de pista de enrolamento de qualidade de habitação. Concedo a parte. Com autorização do orador, ouço a parte do vereador Maurício Gou e já devolvo os trabalhos ao presidente da Casa. Vereador Jovino, parabéns por trazer esse tema tão importante. Eu acredito que eu me elegi no momento certo, vereador Jovino, que muitas ações dessa foi solicitada até mesmo quando estava com o presidente da Associação de Moradores, como intendente distrital. Também quero compartilhar aqui, no seu discurso, algumas ações que estão acontecendo da ponte, ligando o soldado do Mocinho Pinheiro, Herma Ucha, Anchieta com a Paulo Scheidmantel, são emendas parlamentares do ex-senador Dalí Beber. Aqui eu colocava como o Blumenau está carente de representação política. Então, o ex-senador teve um papel muito importante dessas ações que estão acontecendo no Grande Garcia. Parabéns por trazer esse tema tão importante na região do Grande Garcia. Obrigado. Obrigado, quero agradecer a vossa parte. Então, falando em questões de obras, a Ligação Velha Garcia, por exemplo, é uma obra importante para a nossa cidade. A questão do Anel Viário Norte, onde mora o alemão, nosso vereador amigo, quanto nós precisamos de ver aquela rua bem sinalizada, Antônio Traz, por exemplo, com acidentes constantes. São vias à rua Itajaí que nós precisamos de uma atenção por parte do governo e estamos conseguindo. Quero agradecer o prefeito, os seus secretários, por atender as nossas demandas. Senhor presidente, eu tive a parte, gostaria de dois minutos, se possível. Dois minutos concedido, vereador Joveno. Obrigado. Além disso, nós entendemos que é importante a participação do governo em algumas ações da nossa cidade. Nós temos alguns técnicos que estão em pastas específicas da nossa cidade, o planejamento, por exemplo. Eu gostaria que o líder do governo levasse isso ao novo secretário, também aos nossos técnicos, que pudesse ter um estudo mais preciso com relação aos nossos corredores de ônibus. Em 2005, quando tive a oportunidade de assumir aqui, nós tínhamos quase 130 mil usuários do transporte coletivo. Hoje, nós chegamos a 60 mil. Imagina o quanto caiu. O povo de Blumenau usa o transporte coletivo e precisa de uma atenção, sem dúvida, redobrada com relação a toda a questão do transporte coletivo. Agora, não podemos inviabilizar a cidade com corredores de ônibus, tirando estacionamento, inviabilizando comércio, inviabilizando renda, inviabilizando emprego na nossa cidade. Nós temos uma realidade diferente de muitas cidades do nosso Brasil, inclusive do estado de Santa Catarina, e precisa se levar em conta essa situação. Blumenau não tem mais condições de continuar com os corredores de ônibus ociosos. Nós teremos problemas sérios com relação à forma que está implantando o corredor de ônibus. Dá um exemplo aí Alameda-Rio Branco. Alameda está sendo um problema questionado, os moradores todo dia questionando. Nós não temos tantos ônibus assim e demanda para deixar os corredores de ônibus ociosos. Nós precisamos utilizar uma pista de enrolamento a mais para fluir mais o trânsito na nossa cidade. Então, fica aqui o meu pedido, antes de se fazer, que se consulte essa casa, que se consulte a cidade como um todo para poder viabilizar a agilidade no transporte coletivo e no trânsito do nosso município. A questão do valor da passagem, nem vou discutir, porque realmente foi uma herança que o prefeito Mário teve ilegal e imoral.